Música Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. A gente assim é condenado ao inferno. Pessoa que vai ali dar em cima de um padre de verdade, padre verdadeiro, né? Hoje em dia está difícil, mas padre verdadeiro, como a gente conhece a história, professora Milene, uma cidade que ela morou assim, né? Chegava padre novo, moço lá, sentava as menininhas, tudo mal arrumada na frente. Bem arrumada, mas a igreja estava mal arrumada, você já entendeu, né? Só se mostrando, né? Só se insinuando para o padre. É troféu, né? O cara que cai na conversa dessa meninada é troféu. Simplesmente eu consegui tirar a pessoa da igreja. Não, você conseguiu tirar a pessoa de Deus. Parabéns, vocês dois para o inferno. Está garantido já. Certo? Porque não respeitou aí os votos do padre, que fez de castidade, de obediência e desdedicar a sua vida inteira a Deus. E como tem mulher que já fez isso por aí? Falando, aqui é conhecimento de causa. E sentavam na frente lá, era uma mostração de vestidinho curto, de decote, que não era brincadeira, né? Olha, e era uma cidade pequena, hein? Era uma cidade pequena também, tamanho da nossa aqui, tem três ruas. Uma vai, uma volta, outra vai e volta, né? Tipo assim, né? Cidadinha bonitinha, pequenininha. E olha aí a maioridade do coração, né? Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente. Amém. Próximo dia, Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém.